Fala aí galera gamers do canal Gigabel Gamers, eu sei que já passou uns dias aí, mas eu vou falar nas notícias de gamers dessa semana, que estreou no dia 10, pelo Brasil, naquele... Krum Shuyo, acho que é isso que fala, é um aplicativo aí bem famoso aí, de assistir todos os animes, e isso aí é o novo Cavaleiro dos Odíacos, Senti Shuo, esse é o nome do novo Cavaleiro dos Odíacos, que esse Cavaleiro dos Odíacos vai ser meio diferente, por que meio diferente? Porque vai ter muitos e muitos e muitos personagens, protagonistas, feminino, no meio do anime, viu galera? Então vamos continuar as nossas notícias aí, se você quiser assistir, esse Cavaleiro dos Odíacos tá... Tá naquele aplicativo que eu vou só letrar pra vocês, é C-R-U-N-C-H-Y-R-O-L-N, nesse aplicativo aí, beleza galera? E vamos pra próxima notícia, como estamos no hype de Cavaleiros Odíacos, vamos dar outra notícia de Cavaleiros Odíacos, todo mundo sabe que a Netflix tá pra lançar um Cavaleiro dos Odíacos da Netflix, e esse Cavaleiros dos Odíacos foi anunciado... Foi anunciado, foi anunciado, o que que foi anunciado? Foi anunciado que o Shun, o Cavaleiro de Andrômeda, agora no Cavaleiros dos Odíacos vai ser mulher, ok? Que coisa? A minha infância acabou com isso, como? Não pode ser, Cavaleiros dos Odíacos com Shun, mulher? O que vocês acham sobre isso daí? Ele é difícil, acho que vocês pegaram, se fizeram fazer, fazer uma coisa direito, não façam uma coisa pelas costas, porque o Shun, no Cavaleiros original, ele é homem, não é mulher, então preste atenção de fazer as coisas, mas espero que depende do Shun ser homem ou mulher, e depende que seja bom demais o Cavaleiros dos Odíacos, e todo mundo sabe que na história de Cavaleiros dos Odíacos, não poderia ter Cavaleiros dos Odíacos, não poderia ter Cavaleiros dos Odíacos, na época da história do Cavaleiros dos Odíacos. O que vocês acham sobre isso? Vamos comentar aí, e vamos para a próxima notícia. Então Gamers, o que vocês acham? Que anunciou aí que vai ter Cavaleiros dos Odíacos, não, enganei vocês, não é Cavaleiros dos Odíacos. Anunciou aí que vai ter Sonic, o filme do Sonic, vai ter aí para vocês aí, e foi anunciado o filmão do Sonic. Será que vai ser filmão? Pelo que mostrou aí a foto do teaser aí do filme, eu achei que não vai ser tudo isso. Olha, 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 olha as perninhas do Sonic, que grossa. Ah, coisa mais mal feita, velho. Não tenho mais nem o que dizer, é só a notícia que vai ter filme do Sonic, e vai ser para 2019. Vamos para a próxima notícia. Galera, nesse hype de filmes, que tem a ver com games, Foi anunciado aí que vai ter também Pokémon de filme para vocês aí. Então foi anunciado aí, e esse Pokémon de filme aí vai ser estilo o Rei Leão que estão refazendo aí. Que é aqueles live action que fala, se não me engano, se eu estiver enganado, alguém me corrija aí. Aqueles filmes em animação de computadores. Entendeu, galera? Foi anunciado que vai ter Pokémon desse tipo de filme aí. E aí, a mostrinha da foto aí, que é o Pikachu, como vai ser nesse filme. O que vocês acharam? Então, galera, todo mundo sabe que teve The Game Awards. E nesse The Game Awards foi anunciado um jogão que eu achei muito top. E eu já quero, na minha coleção, quando lançar, eu vou querer comprar. Porque eu vi o trailer, eu achei muito, muito maravilhoso, muito fantástico, muito tudo. Que é Mortal Kombat 11. Todo mundo sabe que todo gamer tem que ser obrigado a curtir Mortal Kombat. E eu curto demais. E... O Ed Boom foi lá na... Foi lá e... Anunciou Mortal Kombat 11 pra vocês. Nossa, que coisa maravilhosa! Eu quero quando lançar... E vai ser 2019, viu, galera? Não tem exatamente a data, mas vai ser em 2019. Então, gamers, foi anunciado... Foi anunciado... É... The Witcher pela Netflix, que esse The Witcher vai ser... Estilo... Uma série. Vai ser tipo série. Vai ser... Quando lançar, eu tô querendo assistir e quero só ver... Como vai ser essa série de The Witcher. Porque o jogo já é tão maravilhoso... A franquia maravilh... The Witcher no mundo dos games é tão maravilhosa... Que quero ver se... Essa... Essa série aí de The Witcher que a Netflix vai fazer... Vai ser maravilhosa quanto o jogo. E vamos ver... Esperar lançar pra... Pra ver como vai ser, né, galera? Vamos pras próximas notícias, gamers. Galera, uma coisa que eu fiquei feliz e fiquei meio espantado com a notícia. Que eu assisti também, foi a semana passada. Mas eu acho que vale colocar nesse vídeo aqui, porque eu não coloquei nada falando isso. É... Que... Teve premiação de melhores games do ano. E na premiação, todo mundo sabe que Red Dead Redemption... Rebentou, 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 ganhou vários prêmios. Ganhou o prêmio de melhor ator, prêmio de melhor não sei o que... Melhor... Melhor música... Melhor... Melhor... Uma par de coisa. Aí chegou na hora de prêmio de melhor jogo do ano. Quem leva? God of War... Não querendo... Dizer que o God of War não merecia... Mas merecia também. Porque... Tanto God of War como Red Dead Redemption merecia... E merecia. Então a notícia é que God of War é o jogo de 2018 deste ano aí. Como do ano passado foi o nosso amigo mais maravilhoso, Link. E desse ano foi God of War. E essa é a notícia de hoje. Espero que vocês gostaram. Graças às notícias, gamers. Jogo Gamer ficando por aqui. Deixa um like, curta, comenta e compartilha. E até a próxima. E hasta la vista. Baby. Tchau. E até a próxima.